E aí, você por aqui, parece que a gente vive se encontrando Uma conversa de bar é tão natural, quando se vive mesmo é de bar em bar O que mais existe aí pra ver? Queria conversar com você Tentar, não é tão fácil assim Será que você pensa como eu Que tudo é sempre igual, como tudo quase sempre é Como voltar pra casa, se você não vai encontrar nada lá Ou em qualquer outro lugar Eu acho que sei como você se sente Ficar aqui fora, sem saber continuar O que mais, o que mais você vai fazer? E se você se sente assim, você sabe que não adianta Dizer que não sabe o que se passa com você Então tenta voltar pra algum lugar As vezes fica cinza quando a chuva cai Sempre em volta de você Mas será que não é tempo de saber o que se quer? E que seria bom se alguém dissesse Que não adianta contar estrelas por aí All the songs end like That was a love song